Os corpos dos dois adolescentes que estavam desaparecidos desde o último sábado. Mateus, uma das vítimas, foi identificada somente pelo primeiro nome. Mateus, de 16 anos, e Kevin Andrade, de 17, foram encontrados enterrados em uma cova rasa na área de uma fazenda. As famílias dos jovens confirmaram a identidade, mas desconhecem a motivação do crime, já que eles não tinham participação com a criminalidade. A Polícia Civil está investigando esse caso.